Ao longo das centenas de entrevistas que os headhunters da The4Sales Company fazem todos os meses, percebemos que existem 11 momentos críticos ao longo de uma carreira e que uma boa parte dos candidatos não sabe o que fazer quando está diante de cada um deles, o que muitas vezes muda para sempre o rumo de uma carreira. Nos próximos episódios do Sales Career, o podcast que vai acelerar sua carreira em vendas e marketing e destravar seu sucesso profissional, nós vamos te ensinar como acertar em cada um desses momentos. E neste episódio em especial, nós vamos falar sobre como e quando mudar de carreira. Quer descobrir como? Assista até o final e se gostar do conteúdo, segue a playlist do programa e compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Quem está falando aqui é o Rodrigo Sade, eu estou aqui com a Lorraine Mendes e com o Carlos Zanetti, meus parceiros aqui no programa, e nós três vamos ser seus mentores nessa jornada de aceleração de carreira. Cada episódio, como vocês sabem, vai responder de forma detalhada, com histórias reais e dicas práticas, um problema ou dúvida específica sobre carreira. Bom, como é que vocês estão? Tudo bem? Animados? Sempre? Vamos lá! Tudo ótimo, muito animado, vai ser um prazer. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos começar essa conversa então, como de costume, primeiro pelos porquês. E aí, com isso, a gente vai avançando para os comos e o quê de cada assunto. Então, para começar, por que é tão importante saber quando e como mudar de carreira? Uma pergunta um pouco óbvia, mas eu acho que é importante a gente começar pelo começo aqui, né? É engraçado que ela é óbvia, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? Acho que esse é um porquê, assim, que ele vale a pena até a gente entender de uma forma mais profunda, né? Porque quando a gente fala sobre essa decisão, é uma decisão que muda a vida da pessoa, muitas vezes, né? Então, ela tem uma profundidade grande, até porque boa parte das pessoas, às vezes, passa muito tempo fazendo algo que não gosta, ou sendo infeliz, né? Gastando tempo de vida mesmo e de felicidade, às vezes, em uma carreira que já não faz mais sentido. Exatamente. É para poder otimizar também o que a pessoa tem para entregar de melhor na vida dela, né? Se ela nasceu para fazer algo, se está fazendo algo que ela não nasceu para fazer, é uma coisa que realmente vai deixar a carreira dela travada. Sim, sim. E eu acho que esse porquê também tem a ver muito com poder explorar o teu potencial, né? E, às vezes, você não está nem enxergando os teus talentos naturais, no que você pode ser bom, o quanto você pode ter sucesso na vida, né? Profissional. E, então, quando você, às vezes, toma essa decisão de fazer uma mudança, você realmente está escolhendo não só ser feliz, mas também explorar o máximo do seu potencial como pessoa e como profissional. E é aquilo, né? A gente tem uma dependência na nossa vida dessas... do bem-estar profissional, né? E eu acho que ele vai acabar afetando para o bem ou para o mal tudo. Então, quando você está num momento crítico ao começo de mudar de função, é uma decisão que, se mal tomada, pode ser uma bomba atômica ali no teu bem-estar, né? É, e eu acho que a gente vive a questão da era do propósito também. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas é claro que é importante você fazer algo que você também sinta essa conexão, né? Que você consiga ver naquilo algo mais que só uma rotina de trabalho, mas que faça sentido para a tua vida como um todo. Então, acho que esse é um porquê muito forte também dessa mudança, às vezes, de carreira. Faz todo sentido. E eu percebo também que, quando eu converso com candidatos que estão em situações de avaliar mudança de função, não é tão comum conversas com o headhunter, onde o candidato se abre esse ponto. Vocês sabem bem que, geralmente, o candidato vai trazer questões que não mostrem muita fragilidade, não mostrem que ele está pensando em mudar de área e, consequentemente, deixem a dúvida se ele é bom ou não para aquilo, se ele quer ou não uma vaga naquilo e por aí vai. Então, não é tão comum a gente ser abordado por candidatos com esta insegurança ou dúvida em como fazer e quando fazer a mudança de função. Mas, como toda mudança de carreira, o que eu percebo é que os candidatos ficam muito inseguros com qualquer decisão. E aí, eu fico imaginando com este tipo de decisão, que é uma decisão muito delicada. O que a gente está falando de mudar de função é mudar a carreira inteira, para o bem ou para o mal. Então, eu acho que é uma cisão que... Então, mas é até curioso você comentar isso, porque eu acho que, às vezes, essa é uma visão também que as pessoas têm um pouco radical da mudança de carreira e que eu tenho visto que hoje, às vezes, você consegue mudar de carreira, mas dando um passo, às vezes, até para o lado, para uma coisa que você já tinha as habilidades e até competências, mas nem mesmo você sabia que você conseguiria fazer. Vou dar um exemplo, né? Às vezes, o cara lá, poxa, é vendedor, né? Vendedor externo e tal. E, às vezes, a pessoa já está ali, não vê tanto uma perspectiva, já não está encaixando mais com a tarefa e ela nunca pensou que ela poderia ser, por exemplo, um Customer Success, um gerente de contas. É uma coisa que está do lado e que ele teria competência para fazer, desenvolvendo algumas habilidades a mais. Então, eu, por exemplo, tive diversas mudanças de atividades durante a minha carreira. Comecei lá no front de vendas, depois fui para a área de gerente de contas, depois Headhunter, por exemplo, que é uma coisa que parece ser totalmente distinta, mas onde eu usei muitas das minhas habilidades de vendas e de outras atividades. Então, aí eu acho que tem um pouquinho, até um estigma que a gente tem de pensar que a mudança, às vezes, é algo radical e que vai mudar tudo, sendo que, muitas vezes, um passinho para o lado, você já consegue dar uma diferença muito grande e, ao mesmo tempo, ter uma mudança suave, em termos de transição. Exatamente. É, faz sentido. Geralmente, a gente entende mudança de função como algo drástico e, muitas vezes, é sutil. Eu acho que tem um ponto importante nisso também, Loi e Carlos, que é o fato de que, no começo de carreira, ele é muito mais comum do que no meio e para o fim da carreira. Então, você mencionou ali, quando começou a carreira, as empresas, geralmente, têm uma abertura maior para avaliar essa possibilidade. Aí, você vai para o meio da carreira, começa a ficar um movimento um pouco mais arriscado. Então, eu acho que também tem a ver com o nível de senioridade da pessoa, com o tempo de carreira. Se for um começo de carreira, é um movimento menos drástico. Se for mais para o meio e para o fim, são movimentos mais delicados. Eu costumo reparar que, no começo de carreira, você está testando e você está entendendo o que você não gosta. Você vai por eliminação, vai eliminando, isso eu não gosto, isso eu também não gosto. À medida que você vai amadurecendo, você vai conseguir entender o que você gosta. Aí, fica muito mais claro e linkando com esse propósito que a Lu trouxe também. Genial, genial, cara. Faz todo sentido. É quase que um processo de amadurecimento da qualidade da decisão e do entendimento. Mas eu vejo que também está mudando isso. Eu concordo com você que... Eu acho que o meio é o período mais crítico para fazer mudança. Justamente quando você está ali naquele momento de pegar velocidade na carreira. Porque aí, a mudança, ela custa caro, né? Geralmente, ela custa... É um momento que você poderia estar sendo promovido, que você está dando o máximo da sua entrega, às vezes, em uma função. Já quando você está nas duas pontas, que é o começo... Não vou dizer o final, mas a maturidade da carreira é mais fácil você fazer mudanças que façam sentido para você ir de uma forma pensada, de uma forma mais tranquila, né? E até de uma forma madura, né? Então, eu acho que é algo um pouco mais suave, vamos dizer assim, né? Eu tenho visto profissionais maduros fazerem essas transições também. Na faixa dos 50 anos, né? Então, não tem sido incomum, principalmente nos últimos até processos que eu conduzi e ver isso acontecer, né? Profissionais que lhe eram de vendas e começaram a migrar um pouquinho para o lado, para a área de produto, né? Para a área, às vezes, até de inovação. Eu vi algumas pessoas irem também. Então, ali a pessoa já construiu uma estrada tão longa, na minha opinião, que ela consegue juntar habilidades de uma carreira inteira e montar aquele construto meio que como um Lego mesmo, né? Então, fica, na minha opinião, tem tido já um movimento positivo para fazer essa mudança também na maturidade, não só no início, sabe? Não faz todo sentido. E eu acho que isso se correlaciona muito com a característica da nova economia, né? Que é um mundo mais líquido do que sólido, onde as funções barra carreiras, elas vão se transformando no passar do tempo rapidamente. Então, muitas vezes, você mudou de função sem mudar o nome do teu cargo, né? Então, é um mundo diferente e que está em constante mudança. Então, eu acho que aí tem quase que uma filosofia no fundo disso, que é assim, às vezes, você não está percebendo que você está mudando de função, mas você mudou de função, né? É, exatamente. Até porque eu acho que a área de negócios, ela tem se tornado, assim, muito... Como é que nós vamos dizer? Não complexa, mas você tem que ter múltiplas habilidades, né? Então, por mais que, às vezes, você mude de cargo, vamos dizer assim, você não muda tudo o que você fazia antes. Você acrescenta algumas coisas, diminui em uma proporção outras. Então, eu acho que está se tornando mais fácil, de fato, essas transições. Perfeito, perfeito. Eu acho que, em algum momento, a gente vai falar especificamente disso, dessas carreiras líquidas, que a gente chama na For Sales, na For Sales Company, né? Que essa tendência das carreiras se transformarem com o passar... Dos profissionais terem três, quatro carreiras diferentes ao longo da vida, né? Desconstruindo aquele modelo antigo, onde você era médico, né? Se formava em medicina e terminava a vida como médico. Hoje, tem muitos estudos que já apontam que as pessoas tendem a ter ali duas, três carreiras diferentes ao longo da vida, né? Então, a gente, em algum momento, vai endereçar exatamente isso, essas carreiras líquidas e como que elas repercutem na área de vendas e marketing. Mas vamos lá, vamos parte por parte. Então, dado esse contexto do porquê é tão importante aprofundar o entendimento na hora de mudar de função, eu já queria começar a entrar nos comos, tá? Então, para iniciar esse mergulho prático, como entender se faz sentido ou não mudar de função? Vamos começar por aí. Eu acho que primeiro você tem que entender se você está insatisfeito com a função ou se está insatisfeito com outra parte da sua vida, se é o financeiro, enfim. Você tem que entender exatamente o que está te dando insatisfeito. É a liderança, é o financeiro, é a função, é a empresa, é a cultura da empresa. Então, vamos separar bem as coisas aqui, né? Exatamente, isso é bem importante, né? Porque às vezes as pessoas acabam fazendo essa confusão e também não conseguindo fazer uma projeção do futuro. Então, acho que também você se perguntar se você se vê nessa carreira, em 5, 10 anos, né? Fazer esse exercício mental um pouquinho de olhar para frente e também para trás, né? Poxa, como que foi a sua trajetória agora? O que você já fez nessa carreira? O que você conseguiu conquistar? Da onde você veio? Por que você escolheu isso? Essas perguntas são importantes porque você tem que te perguntar o que te fez vir até aqui para você entender. Tá, será que foi por grana que eu escolhi essa carreira? Ou não? Foi por uma questão de propósito? Porque isso vai fazer a gente se questionar se esses motivos ainda existem nesse momento. Porque às vezes aquilo que te fez escolher lá atrás, hoje já não faz mais sentido. Então, eu acho que esse processo reflexivo ele é muito importante de olhar primeiro para trás e projetar em 5, 10 anos e ver se ainda se encaixa isso no seu momento atual, né? É, para o bem e para o mal, né, Lu? Acho que também tem aqueles momentos que você vai ter que olhar para trás na sua carreira e entender se você gostava da sua carreira e você escolheu aquela carreira por algum motivo e você está agora um pouco confuso por outros motivos na sua vida, mas você realmente gosta da sua carreira. Então, tem que entender isso daí. Então, foi um... No começo, eu tive uma pressão familiar para eu escolher essa carreira, alguma coisa me levou a essa carreira e eu realmente não gosto ou não. Eu gostava dessa carreira e nesse momento alguma coisa aconteceu na minha vida que me fez não gostar mais, mas na verdade você tem que tentar resgatar o que fazia você gostar lá no começo, né? Então, tem um papel de ressignificar um pouco a sua carreira e entender se realmente é um problema pessoal, particular ou se a carreira mesmo está errada. A partir daí você consegue tomar uma decisão melhor. Eu acho que aqui tem um ponto importante, né? É que pode resumir bem essas orientações de como analisar o problema. É você departamentalizar a análise, né? Do que exatamente que você não está gostando. Você não está gostando da função, do teu chefe... Da empresa. É, da empresa, do salário, do estilo de vida. Exato. Quer dizer, isolar essas variáveis para você entender se realmente você não está confuso e está abrindo a primeira porta de saída que você está vendo lá na frente. Exatamente. Às vezes está com um casamento ruim, aí você associa, leva isso para a empresa e acaba atrapalhando bastante. Às vezes você mudou de cidade e você não está gostando da cidade. E você confunde com o trabalho em si. Então tem que separar as coisas. Ou você não está tendo resultado, não está conseguindo desempenhar e daí, ah, não, não quero mais isso. Mas será que não é porque você não está conseguindo entregar, está com alguma dificuldade? A pessoa está insatisfeita com ela mesmo, com os resultados. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado porque senão você vai lá, toma uma decisão e, poxa, não era bem isso. Então, assim, isso era comum às vezes ver essa insatisfação e vem alguns currículos, né, que às vezes o candidato acabava mudando para uma área muito diferente. Aí a gente perguntava na entrevista, ah, mas por que você fez essa mudança, né? E aí as respostas eram nesse sentido. Ah, porque eu não estava feliz com a minha vida, com o meu chefe. Tá, então você mudou de função porque você não estava feliz com o seu chefe. E depois você via que, putz, tinha rolado um arrependimento em relação a isso, né? Então é um cuidado importante. Isso me faz lembrar de uma metodologia de análise de motivação chamada Motivadores, do Eduard Sprenger, né? Que a gente usa na For Sales, né? Nos processos seletivos, inclusive a maioria a gente aplica um teste. Os candidatos acabam não sabendo o nome especificamente do teste, mas ele é baseado nessa teoria. E esse Eduard Sprenger, ele defendeu, ele concluiu que o ser humano ele é motivado por seis tipos de motivação diferentes, né? Então você tem a motivação teórica, prática, barra utilitarista, né? Estética, social, tradicional e ego, né? Individualista, barra ego. E o que é onde... Que ponto que eu quero chegar aqui? É importante você entender qual é a tua grande motivação de carreira, né? Dentre essas seis. Porque quando a gente aplica esse teste, geralmente a gente olha para a principal motivação ou para as duas principais, que são as notas maiores nos seis fatores motivacionais da teoria. E aí do teu lado, como profissional, é importante você entender desses seis, quais deles são as tuas estrelas guias? E aí entender se eventualmente a função que você está desempenhando não está entregando aquilo, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma motivação muito comum na sociedade atual é o individualista, barra ego, né? Que é essa necessidade de nós, seres humanos, de a gente se sentir especial, único, prestigiado, uma referência, né? E ainda mais com o fator das redes sociais, a gente percebe que isso é um impulso muito, cada vez mais comum, esse reconhecimento público, ter reconhecimento público. E é um fator que muitas vezes pesa, né? Você está numa empresa que às vezes não é tão conhecida, num cargo que não é tão bonito, no meio que você convive, você não consegue apresentar aquilo ali de uma forma elegante, bonita, vaidosa, né? Então tem muito esse impulso vaidoso do ego nas tomadas de decisão, né? E eu não estou aqui falando o que é certo ou errado, eu estou trabalhando a teoria pura. Então é importante entender realmente o qual, o que está te levando, o que está faltando, né? E realmente, e após isso entender se faz realmente sentido aquilo. Porque às vezes você está com uma necessidade superficial, que geralmente o ego, né? Tem essa questão da superficialidade, ele não te preenche na tua vida, né? Ele é um, ele é um, ele é uma ilusão, né? E aí você pode tomar uma decisão baseada num elemento que não vai te resolver problema nenhum, pelo contrário, vai te criar problema, porque daí você fecha o olho para o que importa analisar numa função nova, pura e simplesmente por ir para um cargo bonito, né? Enfim. É, mas acho que é importante você trazer isso, porque também a gente tem que ter um olhar realista, eu acho, sobre a mudança, né? Entender o quanto você está disposto, porque às vezes as pessoas idealizam um pouco essa transição de carreira, de função, né? No sentido de que mudar vai ser às vezes a realização de um sonho de uma forma simples que os seus talentos naturais vão surgir e que do dia para a noite você vai conseguir se recolocar muito bem e conseguir vivenciar, né? Esse, às vezes, essa idealização profissional que você tem e não é bem assim. Então, acho que a pessoa tem que pôr na ponta do lápis também o que a sua carreira atual te proporciona em todos os âmbitos da vida, né? Porque, às vezes, a pessoa está no momento que aquilo na vida pessoal dela também pesa muito. Às vezes, é uma carreira que proporciona mobilidade, que proporciona um estilo de vida, um conforto financeiro grande. E será que você está disposto a abrir mão dessas coisas para uma mudança? Não que você não possa ter isso, claro, eu acho que você tem que pensar que você pode conquistar tudo isso e muito mais, mas tem que ser realista de que o período de transição vai te exigir abrir mão de algumas coisas, né? Então, pensar o que você estaria disposto a abrir mão no momento em que você decide mudar de carreira, acho que é algo realmente muito importante. É, agora já entrando, então, formalizando essa mudança de resposta que a gente vai dar, né? Então, a gente falou agora há pouco nessa questão de como entender se faz sentido ou não mudar. Aí, eu queria aprofundar um pouco nessa questão de o que levar em conta na hora de entender os cenários possíveis para essa eventual mudança de função. Quer dizer, como fazer uma análise realista? Que é um ponto que você, que a gente trouxe aqui, já conectou sem querer com a próxima pergunta, né? Eu falei dessa questão dos motivadores, né, e Carlos, você fez esse parênteses importante e quais outros pontos que precisam ser entendidos na hora de fazer essa leitura de cenário? Eu acho que, primeiramente, entender o mercado que você está, como é que ele está, se o mercado que você está está é pungente ou não, e o mercado que você está pretendendo mudar, migrar, como é que ele está? Ele está indo bem, está indo mal, está numa descendência, numa ascendência, e o que que isso vai acarretar na sua carreira? Em mais possibilidades, né, ou menos possibilidades? Então, esse entendimento é a primeira coisa. Você me fez lembrar aqui de uma mudança de carreira bem interessante, que eu até falei em outro episódio, que eu acho que ilustra um pouco dessa questão que você trouxe da importância de analisar momento daquela função, no caso, né, do mercado daquela função, que é o paralelo entre um profissional de comunicação visual barra diagramação visual, que faz peças publicitárias, a parte visual da peça publicitária, versus uma pessoa que faz design de software, que é telas de software, que na prática é uma função muito parecida, mas que os salários, as oportunidades são completamente diferentes, né, um profissional que faz diagramação de banners, background de rede social, post de rede social, ganha lá 3 a 5 mil por mês, geralmente freelancer, né, ou PJ, ou um CLT com um salário um pouco menor. Um designer de software pleno, sênior, ganha aí seus 8 a 15 mil, né, para mais, com o salário ainda crescendo. Então, esse teu ponto é bem importante e você entender que até entra no que a Lô falou, de dar um passinho para o lado, né, às vezes você muda a função, muda o nome da função, mas você não muda. Já fica bonito, já. Outro exemplo, um profissional de mídia offline, né, um planejador de mídia offline de uma agência e um profissional de mídia online. Muda completamente a demanda por esse profissional hoje em dia no mercado, né? Sem dúvida. É a área, por exemplo, de gestão de produto, que é uma área que cresce muito, é uma área que está totalmente fora de crise já há muitos anos, eu acho que vai ficar por muito tempo, e é uma área que muitos profissionais oriundos da área de negócios conseguem entrar, fazendo um curso ali de gestão de projeto, começando. Então, às vezes, não está se encaixando ali numa área comercial, enfim, você consegue migrar para uma área de desenvolvimento de produto, né, ou uma pessoa de gestão de projetos, que às vezes está numa empresa um pouco mais burocrática, cuidando de processos, né, um pouco mais nessa linha, você também consegue fazer essa migração, aumentar o salário e ir para uma vaga muito mais competitiva, e é um passinho para o lado, né? Então, você vê como dá para fazer mudanças de uma forma, às vezes, suave e ao mesmo tempo que muda tudo, né? Estou completamente com a gente. Mas a gente estava comentando dessa questão do que levar em conta, né? Então, eu acho também que você tem que pensar o quanto isso está insustentável, né? Porque, às vezes, a pessoa acorda num belo dia, né? Puto ali na vida, na carreira, quero mudar e tal, e aí já começa ali uma necessidade enorme de fazer essa mudança. E, às vezes, não é uma coisa temporária, né? Então, eu acho que você tem que entender. fazer uma análise mais macro. Poxa, realmente é algo que é insustentável? Por quê? Há quanto tempo? E se dá um tempo para avaliar esse processo, né? Para que você consiga pensar naquilo com mais calma, fazer pesquisa também, entender o cenário de possíveis áreas que você tem vontade de ir, conhecer essas áreas de uma forma mais prática, porque, às vezes, a pessoa fica muito presa a uma ideia, a um cargo específico, né? Sem entender qual que é o organograma das empresas, como que essas posições estão no mercado. Então, eu acho que tem que pesquisar muito, se entender, se dá esse tempo e olhar muito para fora, para o mercado, para entender onde que encaixam aí suas habilidades e o que você pode fazer, né? Aproveitar o que você já construiu até agora. Eu acho louco. As pessoas erram muito nisso também, né? Olhar para a grama do vizinho e achar que ela é muito mais verde. Então, quando vai fazer essa mudança, se tem algo te incomodando na empresa atual ou na carreira atual ou no cargo atual, você já tende a achar que tudo que você tem ali é ruim e, automaticamente, a carreira, o próximo passo da carreira, o próximo cargo que você quer assumir, a próxima função, você achar que é tudo bom. Você só olha os pontos positivos. Então, eu acho que aí tem um risco muito grande e o profissional tem que ficar atento para ele não cometer esse erro. Ele tem que olhar as coisas do jeito que elas são, de uma maneira fria, falar com mais pessoas, entender bem a função antes de tomar essa decisão. Sem dúvida. Faz muito sentido. Agora, indo para os detalhes de como fazer esse entendimento, como chegar no entendimento de quando e como mudar de função, né? Quais são, para começar, né? Quais são os sinais que alguém deve mudar de carreira, né? O que vocês dizem? Eu acho que perder o interesse é um primeiro grande sinal, né? Quando você está fazendo a sua atividade do dia a dia e você não demonstra tanto interesse, tanta vontade de fazer aquilo, é um grande sinal. Aquelas coisas, aquelas brincadeiras que a gente faz, como é que você acorda todo dia? Você acorda motivado ou não? Isso também faz muito sentido, né? Você também tem que entender se sua habilidade está muito distinta da sua rotina. Então, assim, eu tenho muita habilidade nisso. A minha rotina não está conversando muito com as minhas habilidades. Isso demonstra também que você está... Pode ser que você esteja no caminho errado. Então, são bons pontos aí para a gente analisar. Sim, eu acho que também quando você não consegue entregar resultado, é um ponto de atenção. Porque às vezes você está se esforçando, mas a coisa não sai do lugar. Ou seja, você está forçando uma coisa, como você estava comentando, que às vezes é antinatural para você. Então, não é que você em algum momento não vai conseguir, mas talvez você não vá ser tão bom quanto você poderia ser em outra coisa. Então, se você não está entregando resultado, se você tem dificuldades em aprender sobre aquilo, é um outro ponto de atenção também. Poxa, aquilo não entra na sua cabeça, você tem que aprender, né? Faz curso, lê, e o negócio não funciona. Então, significa talvez você esteja forçando em algo que para você é uma, né? Talvez não seja a melhor opção, o melhor caminho. Eu reparo também que às vezes a gente é forçado a mudar de carreira, né? Por exemplo, a gente mesmo que veio da área comercial, a nossa carreira mudou, como quase todas as carreiras mudaram bastante. Então, em determinado momento, eu me vi obrigado a aprender novas técnicas muito diferentes da que eu estava acostumado a praticar. Por exemplo, prospecção de clientes. Ir direto no cliente, visitar fisicamente o cliente. E isso em algum momento, algumas técnicas novas chegaram e nos mostraram que estava atrasado, estava defasado. Então, a gente precisa olhar também esses tipos de movimentos, né? Sim, sim. E eu acho que, claro, quando a coisa também estiver emocionalmente insustentável, se você, se o seu trabalho está te deixando ansioso, depressivo, se você, poxa, é infeliz, se você sente desânimo, aquilo te irrita. Essa é uma outra característica também, quando você começa a ficar irritado com tudo que você tem que fazer. E às vezes nem você percebe, seu cônjuge percebe, eu sou um amigo, te dá uma dica, ó, você está diferente. É, e quando você não gosta percentualmente da maior parte das coisas que você faz, né? Tipo, ah, de dez coisas que você faz, você odeia fazer oito. Provavelmente você não vai ser feliz nessa carreira. Então, acho que esses são alguns sinais. E eu acho que um último bem forte é quando você se projeta o tempo todo fazendo outras coisas, né? Então, você começa o tempo todo pensar, nossa, mas eu seria tão feliz, né? Se eu fizesse tal coisa, se eu fosse cineasta, puxa, e se eu fosse publicitário? E toda semana você está lá, pensando sobre isso, divagando sobre isso. Então, isso é um sinal também, né? Que provavelmente, talvez, você tenha aí, oculto dentro de você, né? A vontade de, de fato, olhar para outras carreiras e possibilidades. Acho que, por último, mais um ponto aqui, reclamar e procrastinar também, né? Quando você começa a reclamar muito do que você está fazendo e procrastinar muito, sinal amarelo, quase vermelho, né? Falou tudo, falou tudo. Você sabe que eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueço, já falei para vocês algumas vezes, né? Porque a gente já trabalha há muitos anos juntos, então, acho que a gente já falou de quase tudo na vida. Mas eu ouvi de uma pessoa uma coisa muito interessante, que ele falou para mim que reclamar é dispersar energia, né? É perder energia útil, né? Então, é um vício. A gente se vicia em reclamar e aí você é uma forma de você simplesmente liberar energia ruim, só que você libera também tua energia boa junto, né? Porque você dá aquela descarregada, você fica quase que em êxtase ali, né? Você fica relaxado, assim, né? Quando você desabafa um monte de besteira, um monte de ansiedade, etc. E quando você tem um objetivo e conta, você tem meio objetivo. Então, você tem um problema e conta, você tem meio problema. Quando você tem um objetivo e conta, você tem meio objetivo. Então, é interessante. Segundo essa pessoa, ela falava que o caminho correto quando você tem um objetivo é você tentar, aguardar para você, porque se ele for realmente verdadeiro, você não precisa contar para ninguém. Se você tiver que contar para Deus e o mundo, é que talvez o teu objetivo não seja legítimo. Então, você queira ir no extremo oposto, o problema, né? Se você virou um para-raio de reclamação, como o Carlos falou, é um baita sinal amarelo ou de estilo de vida barra falta de inteligência emocional ou que você está extremamente frustrado com a tua função, né? Então, eu acho que também tem essa... como a gente falou agora há pouco, né? É importante entender causa-consequência, porque às vezes você está reclamando por causa de um problema pessoal, da tua vida afetiva, não da tua função. Mas, enfim, faz todo sentido o teu ponto. Agora, no extremo oposto, né? Quer dizer, quais os sinais de que alguém não deve mudar de função, na opinião de vocês? É, eu acho que para começar, quando a vida pessoal estiver instável, porque aí você começa a... a isso que você falou, né? Pegar os problemas de outras áreas da sua vida e jogar tudo no profissional, né? Ah, a culpa é da minha função. Então, se você está num momento turbulento, né? Está acontecendo várias transformações, então, talvez não seja bem o momento. Primeiro, organiza a sua cabeça, pensa melhor, para daí sim você conseguir ter mais clareza, né? Do que realmente está afetando, né? É um outro ponto, eu acho que quando a pessoa está com pouco tempo de carreira na função, né? Pouco tempo na função, como é que ela consegue concluir algo assertivo, né? Então, é difícil tomar uma decisão nesse momento. Tem que deixar a água rolar um pouco, entender um pouco melhor se realmente aquela função desagrada ou não a pessoa, antes de tomar qualquer decisão. E eu também entendo que a pessoa tem que ter um grau de certeza do que ela quer para ela fazer o movimento. Não adianta mesmo ela não saber o que ela quer, né? Então, fica ali, espera mais um pouco, reflita, vá conduzindo sua carreira daquela forma ali. Eu já passei por esses momentos na minha carreira, principalmente quando eu era mais novo. Não sei direito o que eu quero. Então, fica quietinho, baixa a cabeça, trabalha, que você vai descobrir ao longo do processo. É melhor você descobrir empregado, trabalhando, e depois você consegue tomar uma decisão mais assertiva. É, principalmente porque é muito perigoso você fazer qualquer mudança se você ainda não tem um preparo técnico, emocional, e uma base financeira para fazer essa transição. Isso é muito grave. Então, ah, bate os cinco minutos de desespero, perde a conta e vou realizar meu sonho. Cri, cri. É isso que pode acontecer. Aí o financeiro piora, né? A situação financeira piora e ele escolhe uma outra coisa que é pior do que ele que estava. Então, pode ser um caminho sem volta. Pensa só, pode ser que você escolha uma coisa que às vezes é totalmente diferente do que você faz hoje. Então, você vai ter que fazer um momento de preparo, que é o quê? Se profissionalizar, fazer um curso eventualmente, né? Se você decidir para fora, às vezes é o idioma, é um preparo técnico, você vai ter que guardar um dinheiro para se manter. Se você pula essa etapa, você está causando um estresse gigantesco para você fazer uma mudança. Então, por isso que tem que ter muita cautela com esses três preparos da base, né? Eu acho que tem também a questão da remuneração, né? Quando você está com uma remuneração acima da média do que quanto você vale. Vale a pena pensar mais. É, porque você está numa função bem valorizada ou num cargo bem valorizado e está ganhando super bem. E às vezes é importante você ter essa gratidão barra sabedoria de falar puxa, vale a pena esperar um pouco, continuar capitalizando. É, eu acho que aí entra o famoso trade-off, né? Se você tiver uma condição muito positiva na sua função atual, no seu emprego, você precisa pensar duas ou três vezes melhor nessa transição, porque isso pode te ajudar a fazer a transição. Às vezes você tem ali um trabalho que te propicia, por exemplo, uma bolsa na faculdade, uma bolsa de idiomas, né? Tem um pacote de benefícios que vai te ajudar a ir para o teu próximo passo. Então, aí é que você tem que pensar um pouco melhor. horário flexível, enfim, N coisas que às vezes te propiciam fazer esse curso, pagar uma segunda faculdade, né? Então, pensar nessa movimentação com mais calma. Então, eu acho que, como você comentou, é uma sabedoria para você usar isso para o processo de transição, né? Então, acho que a regra é, se você tiver muito a perder, aí é quando você tem que pensar um pouco melhor. E aí eu acho que entra em títese do quando sair da função, né? Acho que não sei se foi você ou o Carlos que falou quando você... Ah, você, Lô. Quando você não estiver conseguindo entregar resultado. Eu acho que aqui tem uma antítese. Cara, se você for muito bom naquilo ali, não quer dizer que você tenha que fazer o resto da vida e nem que você ame, porque tem muita gente que às vezes é bom e não gosta do que faz. Mas se você não tem certeza que você não gosta da tua função e você faz muito bem, eu acho que é importantíssimo esperar. Porque, eu não sei, a gente vive num mundo frenético, né? E tudo parece lindo, né? O Carlos falou da grama do vizinho, parece mais verde e tal. Então, às vezes a gente olha para o lado e todas as funções do planeta parecem mais sexys do que a que você faz, né? E às vezes você, puxa, você é um baita de um profissional, um talento para aquilo. E aí você bota tudo à prova, tudo a perder, porque você caiu naquela canto da sereia, né? E aí tem uma questão muito importante que eu vivi muito na minha carreira, lá no começo da minha carreira, né? Como é importante a gente ter bons relacionamentos profissionais com pessoas construtivas. Porque vocês sabem que uma das coisas que mais impulsionou minha carreira lá no começo foi um gestor direto que eu tive que virou para mim e falou assim, Rodrigo, e eu senti a sinceridade dele, né? Porque eu estava indo muito bem na função que eu estava ocupando ali, né? Eu estava me destacando bem nos rankings nacionais da empresa, etc. Por um tempo grande. E ele virou para mim e falou assim, cara, você é o melhor vendedor que eu já conheci, cara. Impressionante. E aquilo ali me marcou e eu... E eu... Me impulsionou, né? Para frente. Eu falei, cara, realmente. Eu não tinha... Eu não estava valorizando ainda a função que eu tinha. É um momento de vida que você tem muitas dúvidas, né? E eu não estava valorizando assim... Não é que eu não estava valorizando, mas eu não estava me vendo fazendo uma carreira naquilo. E daí quando esse gestor me deu esse input, esse reforço, eu falei, cara, ele tem razão. Tipo, eu sou bom nisso aqui, né? E eu gosto disso aqui. Então, só que muitas vezes é importante a gente cultivar bons relacionamentos com pessoas construtivas que querem o nosso bem, porque às vezes um input desse vai fazer chancelar a tua decisão, vai te dar confiança. De falar, cara, realmente eu gosto, eu quero e eu vou fazer isso aqui. E eu vou seguir essa carreira. É. E agora pensando, eu ainda traria mais um último ponto, que é se você não tira férias há bastante tempo. Porque às vezes você está cansado, de verdade. Às vezes você está num nível de estresse, eu falo por mim, assim, já aconteceu de estar sem tirar férias, assim, há dois anos, né? Férias um pouquinho mais do que uma semana. E aí você, cara, não aguento mais, não quero mais fazer isso. Enfim. E aí você tira férias de 30 dias, 20 dias, você volta e fala, cara, que legal o meu trabalho. Então, assim, se você não tirou férias, às vezes você pode estar cansado, estressado. Não tome decisões sem tirar férias. Não, excelente ponto. Excelente ponto. E eu acho que aí, eu acho que a grande, a grande conclusão é aqui, né? Eu sei que eu vou falar a mesma coisa com outras palavras, mas se você tiver, em vez de tomar uma decisão muito crítica na tua carreira, e tiver com férias acumuladas, tiver estressado, tiver tenso, tiver preocupado, tira umas férias antes de decidir. Acho que fica essa recomendação aqui, né? Muito bem. Vamos avançando, então, na nossa pauta. Agora, já indo para os o quês, exatamente, né? Agora, fazendo uma transição do como, por quê, né? Então, vamos falar um pouco de crenças erradas sobre mudar de empresa, né? Que quais vocês diriam que são as crenças que podem prejudicar a clareza das pessoas na hora de entender se tem que ou não mudar? Tem uma legal que é aquela crença de que você não vai encontrar nada melhor. Não, aqui é uma coisa, é muito fantástico essa empresa, olha, toma cuidado, hein? É difícil mesmo, o mercado está difícil, tudo, então, é o contrário do que você estava trazendo, né, Rodrigo? De pessoas que são otimistas, pessoas que são pessimistas, tem pessoas que são muito pessimistas, né? Não te impulsionam e ficam ali, mas toma cuidado, fica esperto, o negócio está, lá está frio, aqui está quentinho, então, é uma crença de que tudo lá fora é pior do que aqui dentro, então, vamos ficar onde a gente está, no status quo, é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande. É, eu acho que a gente falou até um pouco sobre isso, né, mas o mito da felicidade no trabalho, né, a gente vem trazendo isso também como algo assim que às vezes é um pouco super valorizado também e acho que tem que ter um cuidado para avaliar isso, né, como se o trabalho tivesse se tornado sua única fonte de felicidade, né, e as pessoas colocam essa responsabilidade, olha que peso que você está dando para a sua vida profissional, então, quer dizer que a tua vida inteira está condicionada a isso, né, então, eu acho que a gente tem que ter uma autorresponsabilidade, né, muito grande em avaliar o peso que a vida profissional tem na nossa vida pessoal e não comprar esse mito simplesmente, né, ah, então, quer dizer que eu tenho que ser infeliz? Não, mas nem céu nem inferno, né, eu acho que sim, você tem que ter algo que você goste, que se satisfaça, mas não colocar todo o peso da sua felicidade no trabalho porque é um risco muito grande que você está pondo, né, então, a gente viu até, por exemplo, nos últimos anos, né, teve essa, essa aceleração aí das startups, né, criando ambientes ali que tentassem vender essa ideia de felicidade no trabalho de uma forma exacerbada, né, ah, então, eu te dou aqui um ambiente divertido, em troca disso, você trabalha 10, 12 horas, né, e, mas será que sua felicidade, né, como se fosse até a extensão da sua casa, eles querem assumir um pouco do papel da sua vida pessoal, você gosta de game? Tem que ir videogame, você gosta de se nunca tem aqui, não vai pra sua casa, não vai pra sua casa, fica legal, tem cerveja aqui também, é, a empresa, é a sua família, pera lá, né, a empresa é legal, você vai ter colegas, mas nunca vai substituir, né, o que, então, assim, eu acho que essa transferência, né, de pôr o peso que é a sua vida pessoal, com os seus objetivos como indivíduo, você não pode transferir isso pro seu trabalho, né, isso eu acho que é um erro e pra mim é um mito sobre a felicidade do trabalho. É, aí eu tenho que fazer um parênteses no seguinte sentido, né, eu acho que, é, a gente ainda tem uma visão um pouquinho, é, equivocada, da, de empresa é uma coisa, a vida pessoal é outra, é, eu entendi o racismo de vocês, eu concordo com ele em partes, mas eu acho que tem uma terceira via aí de as empresas se humanizarem mais e começarem a realmente fazer um elo com a vida pessoal da pessoa, no sentido de que, cara, não precisa ser burocrática a empresa, ela não precisa ser um ambiente de aparências, ela não, ela não tem que ser, ela tem que ser um ambiente, é, ela tem que ser um ambiente espontâneo, um ambiente que as pessoas se sintam bem, que elas se sintam parte, que elas formem novos amigos, que elas dêem risada, que elas, é, que torne a vida delas melhor, que às vezes ela está com um problema em casa e ela chega e sai melhor do trabalho, do que ela entrou, então eu acho que, é, eu vejo uma terceira via, eu acho que, é, as empresas precisam ser algo muito diferente do que tem sido até então, então eu acho que esse modelo, é, que as startups acabam fazendo errado, mas, que elas, pretendem fazer, que elas, às vezes elas pretendem fazer pelo motivo errado, ela quer fazer para o cara trabalhar 12, 14 horas, não para gerar bem-estar, mas eu, eu acredito muito na missão do bem-estar, eu acho que o bem-estar, ele é, ele é a principal virtude de uma empresa que tenha futuro, se a empresa conseguir entregar bem-estar para os funcionários, quer dizer, as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes, se sentirem parte daquilo, terem um propósito atrelado àquilo, se divertirem, né, eu acho que isso é muito forte, eu acho que a principal força de uma empresa nos próximos anos vai ser isso. Não, eu concordo com você, eu acho que a gente tem visto esse movimento até dos clientes que nós atendemos, né, muitas das empresas, a gente atende aí mais de 10, agora já não são mais 16, né, não sei quantos unicórnios temos atualmente no Brasil, mas a gente atende vários deles, grandes startups, empresas também de, enfim, multinacionais aí, que a gente vê muito esse movimento de trazer o bem-estar, de você trazer isso, mas eu acho que aí tem que também ter essa responsabilidade do profissional de saber que a empresa, por mais que ela traga tudo isso, ela sempre vai ter o limite dela, que é até onde vai o lucro, produtividade, porque ela ainda é uma empresa, né, e ela precisa disso para sobreviver, né, então eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de diferenciar as coisas, né, mas é lógico, eu concordo com você que a gente precisa sim estar num ambiente que propicie algo muito mais saudável, né. É, um saldo positivo, acho que a pessoa, ela, por isso que eu falei, né, eu concordo em partes com os pontos, por quê? Porque de fato, se a pessoa chegar com depressão na empresa, ela não vai sair sem depressão, porque a empresa não consegue ir tão longe, mas eu entendo que se a empresa, se a grande missão da empresa, das empresas, tem que ser, se a pessoa chegar a nota 7, de 0 a 10 em alegria, entusiasmo, a empresa tem que se esforçar pela sair da empresa às 5 da tarde, às 6 da tarde, nota 8, sabe, gerar um saldo positivo. Sim. Então, acho que é um pouco, na verdade, a gente está concordando aqui em tudo, mas é uma interpretação de que eu vejo as coisas se misturando, sim, é que a gente está num processo de transição de modelos, a gente tem um modelo anterior, que era aquele modelo baseado em aparências, baseado em trabalho e vida pessoal, a tendência às coisas se fundirem, as pessoas, até com o futuro do trabalho, as pessoas começarem a ter uma característica de trabalhar com coisas relacionadas a mais a hobby, a lazer, etc. Até porque a gente já tem visto esse movimento acontecer, cargas horárias muito menores, dias, semana de trabalho de 4 dias, já é uma realidade em vários países, né? Isso mostra que as pessoas estão preocupadas, sim, com essa questão do que eu estou fazendo aqui, qual de fato é o meu papel profissional, o meu propósito, que a gente teve também esse momento e até um pouquinho de crença também, do meu propósito, às vezes as pessoas até tornam isso muito místico, vamos dizer assim, tornando isso como se fosse algo divino, você descobrir, vai bater uma luz um dia e você vai descobrir o teu propósito, mas, embora também não seja bem assim, é importante que a pessoa se conecte com a sua função, então a gente está vendo isso acontecer em movimentos como esses que mostram que as pessoas querem ter tempo de pensar, querem ter tempo de serem indivíduos integrais, né? Então você ter ali teu momento de lazer, ter o teu momento espiritual, ter o teu momento profissional, então é você conseguir trabalhar todas as facetas, né? Enquanto ser humano e não só colocar essa carga exclusivamente no trabalho, né? Então o propósito é mais de vida do que só profissional, né? Muito bem. Legal, vamos lá, pergunta pegadinha aqui, tá? Na opinião de vocês, erra mais quem muda demais de função ou quem fica muito tempo em uma função que não gosta? Difícil não ficar em cima do muro, né? Porque depende, né? Tem aquela questão que depende muito, né? Essa é uma das que depende. Mas assim, tem algumas coisas que dá para falar aqui. Começo de carreira, dá para mudar mais de função, dá para você testar mais, dá para você se descobrir mais. Meio e mais maturidade de carreira, melhor tentar se estabilizar um pouco mais. Mas, como eu falei, depende da situação, qual que é a situação financeira sua, situação de encontro de propósito, de vida, de carreira, como é que você está? arrisca mais na minha resposta. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ser ousada. Eu acho que erra mais quem não muda. Porque eu acho que é um arrependimento muito triste, né? Você viver com a frustração de não ter experimentado ser aquilo que você queria. Ah, é verdade. Então, eu não morreria frustrada. Mas, é claro, aí depende do perfil pessoal de cada um, né? Porque eu acho que vale mais o risco desde que você consiga fazer o mínimo planejamento financeiro. Eu acho que para não passar apertos maiores do que a frustração traria. Mas, eu acho que vale mais o risco. Tem até uma pesquisa que fizeram uns meses atrás, faz pouco tempo, que eles perguntaram para executivos em fim de carreira o que eles mais se arrependiam na carreira, né? E eu acho que, sei lá, 73%, se eu não me engano, você sabe a pesquisa que eu estou falando daquela Zete lá, né? Você lembra dos números? Mas, eu acho que era 73% dos executivos das pessoas. 70% ou 80%, próximo a isso. 70% ou 80% das pessoas, o principal arrependimento era não ter arriscado mais, né? Exatamente. Eu estaria nesse grupo. Então, é. Acho que a Lua tem razão. É, errar mais. Mas, eu concordei com vocês dois, viu? Porque eu acho que tem sabedoria de vida nas duas coisas que vocês falaram. Acho que tem um grande depende aí, entender contexto, pra você ter uma decisão estruturada, coerente, que converse com como que os outros vão ver a tua carreira depois de fazer aquilo. E tem também aquilo. Cara, não fica com medo de pular na piscina gelada. Pula, né? Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas aí. Então, eu concordo com as duas. É, engraçado. Eu acho que tem um pequeno grupo de pessoas, e pequeno mesmo, que já sabem desde quando é pequeno que querem fazer o resto da vida e conseguem acertar e são muito felizes. Ontem eu estava vendo um documentário do Tom Brady, jogador da NFL, futebol americano, e ele falou, eu sempre quis jogar futebol americano, eu já sabia desde o início. Então, assim, é muito bonito quando a pessoa já sabe desde o começo, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Nossa, eu com 18 anos... Você é do time Tom Brady, então eu sou do time Gisele Bündchen. Nossa, gente, eu com 18 anos eu queria fazer direito, publicidade e medicina. Bem parecido. Ah, é, e também queria ser atriz. Então, assim, tudo bem ali do lado. Não, mas é... A incidência disso, acho que é um dado que a gente tem muito aqui dentro da Farsesa e eu acho que os candidatos podem ajudar muito. Mas é raro, né? Eu acho que são aí 3 a 5% das pessoas que a gente conhece que tem esse propósito sólido e que vem lá de trás. A maioria das pessoas vai descobrindo no caminho. Então, se você... Se você não tem essa... Essa... Clareza absoluta, é isso que eu sonhei, é isso que eu vou atrás, não se preocupe, porque é a enorme minoria que sabe, né? Você é uma pessoa normal. Você é... Exato. Acho que eu resumo. Você é uma pessoa normal, fique tranquilo, né? Muito bem, gente. Agora sim indo para os oques, tá? Começando pelos erros, né? Quais vocês diriam que são os principais erros na hora de fazer uma transição de função? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é você olhar de forma isolada para os fatores, né? Como a gente comentou, você escolher exclusivamente uma razão para fazer essa transição de função. Ah, eu quero mudar de função porque o salário de vendedor é ruim. Calma lá. O que que você vende, em qual segmento você está, qual mercado você está, será que não tem um outro segmento que você pode ganhar mais? De novo, a transição suave. Às vezes você não precisa mudar de função na forma brusca. Você precisa mudar de segmento, filho. Então, o segmento está atrasado, né? O Carlos, eu acho que comentou até na época dele, né? Quando ele trabalhava com a parte de jornal? Mídia impressa. Mídia impressa. Poxa, era um mercado que estava decadente, né? Mas ele era um baita vendedor. Agora, a culpa de ele estar ganhando mal, eventualmente, poderia não ser dele, sim, do mercado. Então, aí está um exemplo de que às vezes você precisa dar uma olhadinha para o lado. Enquanto você teria lá um vendedor internacional ou um cara que estivesse vendendo já mídia online naquela época, né? Placa solar, o cara lá vendendo horrores. Então, eu acho que esse é um cuidado que você tem que ter, né? Ou exclusivamente por status, é um outro exemplo, né? Ah, porque é bonito, né? Você ser um executivo de vendas internacionais. Sei lá, uma coisa bonita, né? Aí o cara vai para o negócio, puta burocracia. Mal sabe ele que ele vai ter que lidar com um monte de papel, bid internacional. Vai ter que, enfim, lidar com coisas que antes talvez ele não precisasse e que nem faz o estilo dele. Então, cuidado para não comprar esses critérios de forma isolada e acabar caindo numa furada. É, acho que também é um ponto muito legal falar aqui é a pessoa não ter uma visão realista sobre o seu próprio perfil. Quem eu sou? O que eu consigo entregar? Eu vou fazer bem essa função nova que eu estou querendo ir? Tem que tomar cuidado também com as pessoas que te cercam, né? Tem muita gente que vai falar não, vai lá, você é super bom, mas é bom naquilo? Realmente você é bom? Então, tem que ser honesto consigo mesmo, né? Consigo fazer essa transição de uma forma que eu vou ser bem sucedida nessa próxima carreira ou vou dar um passo em falso e vai me trazer mais frustrações. Exatamente. E cuidar com a carreira do Instagram, né? Todo mundo é lindo, as carreiras do Instagram são lindas, né? Todo mundo... Eu faria lá, é melhor blogueiro, é cheio de carreira bonita, né? Todo mundo posta ali, vende uma imagem, um dia a dia, né? Um status ali. E às vezes a gente acaba comprando essas imagens, né? Puxa, eu queria ser isso aqui também. Mas você já parou pra pensar o que que tá atrás disso, né? Como que é o dia desse cara é no dia a dia mesmo, né? O que que tá por trás das câmeras ali? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas imagens que a gente compra, porque as carreiras do Instagram geralmente não são o que são as carreiras reais. São as torcidas, né? Eu caí... Eu preciso ser sincero, eu caí nessa pegadinha quando eu tinha 15 anos de idade, e foi... Eu acho que ilustra muito bem isso que você tá falando. Porque meu sonho nessa época era ser diplomata, né? Ah... É. E aí... Isso é clássico. Mas aonde que eu... Eu entrei totalmente nessa estética, né? Porque o que que eu tava entendendo como diplomacia? Multiculturalidade, falar vários idiomas, porque eu adorava, né? Na época eu fazia francês, espanhol, inglês e tal. É... E viajar pelo mundo, é... Intermediar grandes negociações, né? Então eu olhava pra essa estética. E aí fui lá eu, né? Escolhi a faculdade baseada nisso, fiz todo um processo ali de... Idealizei e persegui. É... E aí quando eu fui começar a estudar lá pro... Pra Rio Branco, né? Que é a faculdade da... Do Instituto de Diplomacia. Aí eu comecei a ver que a função era completamente diferente. Era burocracia, era papelada. Era despachar documento. 25% do tempo era burocracia. 5% era estética. Era... Exatamente. Exatamente. Era, quer dizer, era um trabalho de secretariado. No sentido de que era despachar documento. Era ler documento, assinar, despachar, aprovar. E aí visto, é... Expatriação. Então, aí você começa a entender a realidade, né? Que é um trabalho excessivamente... Pra mim, pro meu perfil, entendi que era excessivamente burocrático e processual, né? Então, é... Acho que dando o exemplo do que você falou, né? É importante a gente avaliar a fundo a função. Não olhar só a casca. Olhar o núcleo, de fato, né? E aí tem o job fit, né? Que a gente vai falar muito sobre isso, né? Que é esse encaixe de pessoa vaga, né? Que é baseado em atitudes, habilidades, conhecimentos e competências, né? Então, você ter essa leitura mais profunda desses quatro elementos. Será que minhas atitudes, habilidades, conhecimentos e competências, e aquelas que eu gosto de fazer são aproveitadas e tem match com essa função x ou y, né? Fazer CD para, que é o job fit, né? Mais algum ponto que ilustra... Mais algum erro principal aqui que as pessoas cometem? Acho que já tem bastante aí para o pessoal evitar cometeza. Muito bem, muito bem. Agora, agora sim, vamos lá, né? Para a gente finalizar com um grande, grandes o quê, né? Grandes outputs para as pessoas terem um playbookzinho aqui de vou mudar ou não vou mudar de função. Então, qual é o jeito certo de mudar de função? Vamos fazer aqui, estruturar várias dicas. Eu diria que são dois pilares, né? Primeiro, pelo que a gente está concluindo aqui, refletir bem, né? E aí eu quero entrar em alguns exemplos do que é... Quais são os pontos que precisam ser refletidos? E eu diria que o outro é planejar o processo, né? Quer dizer, você tem uma análise estrutural, né? É sistêmica. Não tem uma análise superficial, que nem a Lô falou. Avaliar só o salário, só o cargo e tudo mais. Vocês concordam com esse núcleo duro para depois a gente aprofundar aqui? Perfeito. É? Então, vamos lá. Vamos falar, então, de refletir bem. Como refletir corretamente sobre essa mudança de função? O que precisa ser levado em conta? A gente já falou bastante em um outro episódio, né? Sobre o planejamento, né? Então, planejamento concreto, realista das suas opções. Manter a calma e dar um prazo para você poder refletir também, bem. Maturar as ideias, né? E, ao mesmo tempo, você vai pesquisando o que você tem de possibilidades. Entendendo a fundo as suas possibilidades. E aí, você vai digerindo isso até o momento que você tem a convicção do que você está fazendo. Sem dúvida. Eu acho que é importante também você fazer esse processo de reflexão e fazer muitas anotações, né? Nesse prazo que você se der para pensar sobre isso, né? Então, colocar ali, poxa, o que você já pensou em trabalhar na época que você era adolescente? O que te chamava a atenção? Essas coisas, essas vontades ainda permanecem em você ou não? Dar um tempo para você ir sentindo isso, né? E ir se percebendo e fazendo essas anotações. Reservar todos os dias por um tempo. Ah, todo dia à noite eu vou gastar uma hora aqui. Pesquisando também ideias. Pensando se eu ainda gosto disso. Então, eu acho que é super importante, né? Você fazer esse processo para você ir construindo na sua cabeça essas opções de uma forma um pouco mais concreta, né? Pensar também o que você faria se você não precisasse mais trabalhar. Eu acho que é um exercício muito bom, né? É uma pergunta ótima. Quando a gente se pergunta isso, a gente chega a umas reflexões que a gente não imaginava. É, eu acho que esse construto de reflexão e anotar todas essas coisas vão te ajudar a construir. Mas também pensar se você gostaria de fazer aquilo ali por oito horas por dia, né? Sim. Porque é o hobby ou é o trabalho? Exato. Exato. Porque muitas vezes é lindo como um hobby. Agora, você vai fazer oito horas isso aqui, né? Enfim. Porque muitas vezes um hobby é um momento teu, né? Que você vai... Por exemplo, ah, eu gosto de decoração de interiores. Que é um trabalho de pesquisar referência ali de foto e algo do gênero. É um trabalho solitário. Ele funciona muito bem como um hobby. Porque você vai fazer uma hora, duas, é que ele tem um momento teu ali, né? Agora, você é um cara extrovertido que precisa interagir. Será que essa função tem interação de qualidade? Eu acho que aí você já puxa esse gancho com fazer pesquisas concretas sobre possíveis carreiras. E não pegar um sonho e transformar isso numa carreira. E sobre o dia a dia, né? Sim. Porque até o exemplo que o Rodrigo trouxe dos design de interiores, está linkado à arquitetura. Eu estava esses tempos utilizando os serviços de uma arquiteta. E eu reparei que o dia a dia delas é muito pesado. E eu acho a arquitetura um trabalho muito legal. Eu sei que o Rodrigo gosta também. E eu achei o dia a dia delas muito pesado. Os clientes cobram muito. É muita expectativa. É o sonho da pessoa. Tem muito processo. Então, tem uma parte burocrática ali muito grande. Então, talvez um hobby que a pessoa tenha pode virar uma coisa que a pessoa começa a não gostar mais. Se ela transforma isso em trabalho. Então, tem que entender bem o dia a dia. Isso vai dizer se aquilo vale a pena continuar como hobby. Ou se vale a pena transformar numa carreira. É, por isso que eu acho que é legal também fazer um assessment, né? Para você se conhecer melhor. Conhecer o seu perfil. Conhecer as suas habilidades. Entender um pouco as suas motivações. Entender ali o seu perfil profissional. Então, muitas pessoas às vezes nem conhecem essa ferramenta. O que é isso? É uma avaliação. Onde você vai entender os seus traços ali de perfil profissional. Como você tem tendência a agir. Por que você age dessa forma. O que você tem tendência a gostar. Os seus motivadores, como comentou o Rodrigo, né? Então, o nosso assessment, por exemplo, na Forseus. Ele faz uma avaliação 360 e de potencial. Para saber no que você pode ser bom. No que você tem predisposição e facilidade. Então, eu acho que isso te ajuda muito a ter uma visão de você mesmo. Mais ampla, né? Tem um conceito que eu gosto muito. Que eu acho que cabe trazer aqui. Que é o da janela de Johari. O que é a janela de Johari, né? É um conceito que ele fala que você tem quatro perspectivas sobre você, né? O que você vê em você mesmo e o que os outros veem em você mesmo, né? E ele fala que você tem áreas ocultas da tua personalidade. E que você não vê, mas os outros veem. E tem áreas que nem você nem os outros veem. Isso se chama a janela de Johari, né? Uma curva XY de autoconhecimento e reconhecimento externo em você. E aí entra um ponto. Eu acho que a gente precisa conversar com as pessoas que conhecem de carreira. E eu acho que aí tem nosso podcast, né? Que é basicamente você conversar com a gente aqui. É sentar ao vivo aqui com a gente. E também com mentores, né? Que vocês tenham. Pra vocês acharem essas áreas ocultas da tua personalidade. Que às vezes você não vê e o outro vê, né? Porque o processo de autoconhecimento é um processo, né? E eu acho que ele vai passar por você conhecer você mesmo. Tentar exaurir essa curva referente ao autoconhecimento. Quanto que você conhece de você. E recorrer aos mentores e conteúdos pra você cobrir esse quadrante que é o que o outro conhece de você que você não conhece sobre você. Então é ter um mentor, ter um grupo de amigos, barra, colegas de trabalho que queiram ter o bem e que já tenham trabalhado bastante com você. Perguntar pra essas pessoas, puxa, onde eu sou bom? O que eu tenho que desenvolver? O que você acha que eu faria melhor? Tem alguma função que você acha que eu me destacaria? Então eu acho que essas... Eu recomendaria também a pessoa, pra refletir bem, ela recorrer a preencher esse buraco da janela de Johari, né? Até a terapia também poderia ser, né? Sim, terapia. Amigos de infância. É. Que outras dicas que vocês dariam pra pessoa conseguir refletir bem sobre mudar de função? Eu acho que eu aprendi um exercício recentemente que me ajuda bastante. É fazer um quadro comparativo de pontos positivos e negativos. Mas escrever. Porque à medida que você vai escrevendo, você vai clareando as ideias. Não fica só na cabeça. Porque antigamente eu fazia o quê? Eu ficava pensando. Só refletindo. Então eu realmente peguei um papel, dividi em dois e comecei a escrever. Pontos positivos, negativos, o que eu quero, o que eu não quero. O que faz sentido e o que não faz. Então isso acaba deixando algo físico pra você observar. E com o tempo você vai incrementando aquilo ali. E é impressionante como isso vai te dando uma visão clara sobre você. E vai te abrindo as possibilidades no futuro. Que toda vez que você lê, você já tem algo escrito, concreto. E você vai acrescentando e melhorando. E evoluindo nesse sentido. É, eu acho que por fim também entender o grau de mudança que você está disposto a suportar. Qual que é o nível de intensidade de mudança hoje que cabe na sua vida. Analisando os aspectos pessoal, financeiro. Se você tem uma base de apoio pra fazer essa mudança. Então eu acho que é importante você entender. De 0 a 10 o quão disposto a mudar você está. Porque aí também você já não fica abrindo 550 leques. Poxa, eu não quero mudar muito não. Não, não estou disposto a abrir mão aqui do meu conforto emocional. Da minha rotina de tantas horas de trabalho. Não quero fazer nenhum curso longo agora. Opa, então pera aí. Você já não pode virar um astronauta. Você já não vai poder sair de advogado pra virar engenheiro. A coisa vai ficar um pouco complicada. Então talvez você já comece a olhar mudanças mais laterais. Fazer pesquisas mais orientadas. Então eu acho que essa é uma decisão importante também. É verdade. E também o teu momento emocional. Como é que você... Acho que a última reflexão importante é... Como está meu momento pessoal, familiar? Eu estou num bom momento pra assumir risco? Ou eu estou num momento onde eu estou frágil? E aí eu posso potencializar o problema? Então eu acho que é uma reflexão também importante. Agora falando de planejar o processo. Que dicas que vocês dariam pra pessoa na hora de planejar essa mudança de função? É, acho que a primeira coisa é ela decidir então, né? Uma vez que ela já entendeu, refletiu, viu as possibilidades. Decidir o que ela quer. Pra onde que ela quer ir. E fazer um comparativo de onde ela está pra onde ela quer ir. Por exemplo, né? O que que falta de habilidades, conhecimentos, experiências pra essa função nova que você quer desempenhar? Porque você vai ter um gap. E você vai ter que ter um tempo pra conseguir suprir este gap. Então você vai entender aí qual que é o prazo, né? Porque às vezes você vai precisar de um ano, às vezes dois, pra ganhar experiência, pra fazer os cursos necessários, pra falar o idioma que precisa, pra fazer contato, networking, pra conseguir fazer entrevista, chegar na vaga. Então, assim, você tem que entender o tamanho do gap. Pra saber o quanto de tempo e de esforço você vai precisar pra conseguir construir essa ponte até a próxima função, né? É, eu acho que fazer o processo de qualificação, enquanto você estiver empregado, se for possível, Fazer isso dentro da empresa, né? Facilita bastante também, né? É, e fazendo cursos, né? E se familiarizando com aquilo que você está buscando. É, ali talvez você já até mude de rota, né? Um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda. Dependendo do que você estiver fazendo, você fala, putz, realmente eu não gosto disso, ou eu gosto muito disso, vou me aprofundar. Então já vai te dando algumas dicas ali, se realmente é o caminho que você deve seguir. Vai se preparando, fazendo curso. Se a empresa deixar você fazer isso em paralelo, melhor ainda. Se não for uma mudança drástica de carreira, acredito que a empresa vai deixar, vai permitir. For uma coisa mais lateral, um pouco mais leve. Se você tiver um pouco de sinergia com o que você faz, fica muito mais fácil também. Então é um caminho bem legal. Eu acho que até você falou, e é legal um gancho com isso também. Fazer algum trabalho paralelo e voluntário até às vezes nessa área que você quer atuar. Porque é diferente você gostar, e outra coisa é você se ver fazendo aquilo. Então, poxa, se você tem vontade de mudar pra uma outra área, pega um projetinho que você faz à noite, no final de semana, ajuda alguém a fazer pra você sentir a rotina, como é que são as entregas, como é que são realmente estar naquilo o tempo integral, vamos dizer assim. Então acho que é importante você se expor dessa forma. Assim como pra você fazer esse processo, você precisa se aproximar de pessoas nessa área. Pra que você possa conversar com pessoas, fazer networking, entender o dia a dia, como que é a rotina, como que é o mercado. Então buscar pessoas eventualmente no LinkedIn, daquela área de empresas que são referências naquele setor que você quer trabalhar. Convidar essas pessoas, né? Se oferecer pra ajudar, convidar elas pra tomar um café, ir a eventos dessa nova área que você quer participar. Realmente ver o que que tá acontecendo, sentir as coisas, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sinestésica, mas acho que isso é importante pra todo mundo. Você tem que sentir o ambiente, como são as pessoas que trabalham lá, buscar essa identificação com as atividades, com o meio, com tudo. Eu acho que isso te dá uma visão muito 360, né? Pra que você possa conseguir se ver fazendo aquilo. E eu acho que também uma outra coisa importante, né? É você, às vezes a gente pensa em mudança de área, você já acha que ela tem que mudar tudo, né? Tem que mudar a empresa, você tem que mudar a cidade, você tem que mudar tudo. E às vezes na sua própria empresa, por exemplo, você tem essa oportunidade de fazer uma mudança. Então acho que é legal às vezes conversar, poxa, não quero abrir muito, mas conversa com o seu gestor pra entender como que é essa área na empresa. que você tá pensando no futuro, fazer uma mudança, conversa com o RH pra entender o organograma, né? Se tem oportunidades naquela área, porque eventualmente você pode começar uma aproximação ali que já vai te ajudar a abrir uma porta. Sim. Até pra isso ficar algo mais fácil na sua transição. Inclusive é muito mais fácil isso, né, Lô? Porque pensa o seguinte, a gente como headhunter, a gente observa que as empresas, quando elas contratam um profissional novo, elas, na maioria das vezes, querem um profissional que já venha pronto, que já tenha todas as experiências e características e competências que eles precisam. Dificilmente eles vão testar com alguém novo. Então, essa transição dentro da própria empresa, se a empresa possibilitar isso, é muito mais fácil. Como eles já conhecem você, já conhecem suas características principais, talvez eles te dêem uma chance numa nova área e tenham paciência com você com relação a essa transição. Uma empresa nova, possivelmente vai ser muito mais difícil, né? Sem dúvida. Eu acho que pra fechar, assim, de dicas que eu acho que é importante nesse processo, né, de organização da transição, você precisa formalizar por fim pra você mesmo que você vai fazer isso. Se não fica aquele eterno plano, ah, um dia eu vou. Não, se defina uma data, né? Até tanto eu quero fazer essa mudança, né? Organize um cronograma de atividades, né? E comece efetivamente, mude já a sua imagem profissional em termos de currículo, LinkedIn, já se colocando como um profissional em transição de carreira, né? Colocando ali cargos que você tem interesse, cursos que você tá fazendo dessa área nova, né? Deixa as pessoas saberem que você tá envolvido em eventos, projetos dessa área nova. Então, coloque isso lá no seu currículo de uma forma clara, né? E comece efetivamente a buscar vagas de forma consistente. Então, não adianta, ah, ficar esperando a oportunidade de bater. Não, toda semana você vai lá, busca vaga nessa área, toda semana se candidate a vagas pra você começar a participar de processos seletivos, entender quais empresas contratam, quais não, veja vagas que estão abertas, o que elas exigem, que cursos, que habilidades, pra que você consiga fazer isso de uma forma organizada, né? E também consiga fazer isso já com prazo fixo, pra não perder o timing e eventualmente não acabar desanimando e caindo no comodismo aí e acabar não mudando. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Sales Carrier. Se você gostou do conteúdo, não deixa de seguir nossa playlist na sua plataforma preferida pra sanar semanalmente suas principais dúvidas e curiosidades sobre carreira em vendas e marketing. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e todas, a você também, Carlos e Lô, e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho